O programa Enquanto Marcado está aqui na Secretaria do Verde, ao lado do secretário Felipe Martins. Felipe, outra coisa, a questão de material reciclado. Nós temos a coleta da Prefeitura, que passa na região norte onde eu moro, passa às quartas-feiras. E esse pessoal, existe também um pessoal que recolhe, sabendo que a Prefeitura vai passar às quartas-feiras, mas na terça-feira o pessoal está recolhendo, bate na minha inclusive e tal. Como é que funciona tudo isso? Esse pessoal que faz parte dessa empresa foi uma empresa que ganhou uma licitação e que trabalha para a Prefeitura por um tempo determinado, tal, tal, tal. Esse pessoal é todo registrado, enfim. Existe uma empresa que opera os, vamos dizer assim, que a gente chama de comumente lixo em Botucatu, o lixo doméstico. Quando eu assumi, em 6 de janeiro de 2021, nós tínhamos então essa empresa que recolhia o lixo doméstico das pessoas. E tínhamos, essa mesma empresa tinha dois caminhões que recolhia o reciclado. Esse reciclado era recolhido em 40% do território urbano. Então ele tinha uma abrangência de 40% do território. Logo que eu entrei, a gente conversou, o prefeito Pardini se sensibilizou e nós aumentamos para 90%. Mas duas equipes foram contratadas, foi feito um aditivo, mas duas equipes foram contratadas e hoje então a empresa passa em 90% do território do município recolhendo o resíduo reciclável. O problema é que a questão dos recicláveis é o seguinte, não basta você só ter a abrangência. Você precisa ter a adesão das pessoas. Então não adianta eu passar na frente da sua casa e você não saber que passa. Entendi. Então a gente precisa chegar até a frente da casa das pessoas e fazer com que as pessoas tenham vontade de dividir o seu resíduo. Separar direitinho, higienizar. Higienizar e colocar lá na frente. Então existe o mundo que é o mundo real e existe o mundo que a gente precisa caminhar em direção a ele para fazer a coisa acontecer. Isso é uma coisa. Então hoje nós já estamos passando em 90% do território e fazemos um trabalho de formiguinha de fazer com que as pessoas possam aderir a esse programa. Isso é uma coisa. Agora vamos lá. Puxa vida, coloquei o resíduo na frente da minha casa, só que no dia anterior passa o catador. O catador, ele está procurando renda. São pessoas que estão em busca de renda. Então isso não pode ser demonizado. Você está querendo trabalhar, você está atrás de renda, isso é bom. Como é que a gente ajuda essa pessoa a se organizar melhor? Os resíduos normalmente são geridos por uma cooperativa. Nós temos lá a cooperativa de agentes ambientais, que trabalha lá no aterro sanitário, do lado do aterro, que recebem esses resíduos e processam e vendem esses resíduos. Hoje são 35 mulheres, mães e família que trabalham lá. É um trabalho muito importante, valoroso, lindo, digno de pessoas fortes, pessoas capazes que também querem viver, querem sobreviver, querem lutar. Quantas pessoas hoje? 35, mais ou menos, mulheres. Bom, o que acontece quando esse catador passa antes? Entre aspas, ele desorganiza essa operação, porque ele passa e pega os resíduos bons antes, teoricamente. Então quando esse resíduo chega lá na cooperativa, o valor, vamos dizer assim, as latinhas ou coisas que tem mais valor já não estão lá. E essa pessoa vendeu em outro lugar. Puxa, isso é ruim? Não, isso não é ruim, porque essa pessoa está girando renda. Como é que a gente melhora isso? Aí de novo, não adianta a gente querer inventar, a gente só tem que olhar para o lugar que dá certo. As cooperativas, quando ela está bastante bem organizada, ela tem agentes que vai atrás desses catadores e fala assim, catador, não precisa pegar, vem trabalhar aqui com a gente, porque você vai ganhar mais, você vai ter mais qualidade de vida no seu trabalho, você vai ter direitos, você vai ser um cooperado, você não vai precisar ficar rodando a cidade. Carteira assinada, inclusive. Carteira assinada. Organiza a vida da pessoa. Só que para isso, a cooperativa tem que ter capacidade de fazer isso. Então, é organização em cima de organização. É possível? É. A nossa, quando eu falo nossa, que é a cooperativa que a gente trabalha aqui junto, está num esforço de tentar se organizar para poder atingir esses ótimos, vamos dizer assim. Então, não tem vilão. Tem pessoas querendo sobreviver e buscando formas. O que a prefeitura tem que fazer? Tentar organizar o máximo possível. Tá certo. Bom, a gente está batendo papo aqui com o secretário do Verde de Botucatu, o Felipe Martins. Tentar organizar o máximo possível.